E fala galera, suave aqui quem falou é o Thiago e galera mais um vídeo de last day e hoje a gente vai invadir o bunker galera mas de uma forma diferente aí usando um glitch muito bacana onde você vai andando por cima das paredes então vamos tentar esse glitch galera então já conto com o like de vocês bora bater nossa meta de like aí no vídeo e bora invadir mais uma vez é a quarta vez que eu tô invadindo aqui nesta conta mano a nossa conta é de série né a outra conta eu invadi três vezes vamos tentar dessa forma galera pra ver se a gente tem mais sorte e também se a gente consegue tá fazendo esse glitch maroto aí beleza bora lá vou matar esses zumbis primeiramente tem que matar todos esses zumbis aqui beleza matar rapidão aqui pra mostrar pra vocês é um glitch muito legal cara não sei se vocês vão arrumar isso aí com certeza vão então se você não fez ainda faça cara porque é divertido é bacana fazer algo diferente não é hacker glitch é uma coisa legal é um defeito do jogo né onde você ajuda aí o desenvolvedores a tá consertando o jogo cara já falei muitas vezes isso né muita gente ainda acha chato ah faz glitch não tal mano mas é um modo de desenvolvedores aí ver o defeito no jogo e tá resolvendo né cara eu não sou o primeiro a fazer esse glitch eu já vi um canal gringo fazendo e achei bem bacana então bora a gente fazer aí na versão BR né cara matar esses zumbis inchados aqui rapidão bora matar rapidão tá vindo frenético ali recuperar minha vida aqui rapidão e aí galera será que essa semana sai atualização não sai disseram aí que vai vir a nova arma talvez amanhã né já que hoje não saiu nada aí é relevante a não ser aí o rádio a novo novo sistema de rádio e tal mas vamos aguardar aí quem sabe amanhã né beleza matamos frenético aqui agora a gente vai correr até no outro frenético lá e eliminá-lo galera se você for novo aí no canal não esqueça de se inscrever beleza e ative o sininho de notificação aí vídeos todos os dias na parte de manhã e também na parte da noite cara então não perde nada aí que tem bastante conteúdo interessante aqui no canal beleza mata esse frenético que rapidão ele nem tá se movimentando ó ele tá só tudo tudo puladinho para o outro pegar a cá aqui e vamos lá torreta o bug da torreta todo mundo sabe né só ficar a distância segura e atirar até destruí-la beleza tranquilamente esse daqui não tem segredo né ó subiu nível ainda cara belezura vamos ver o que ela tem para me fornecer só o parafuso e fios ali bora 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 mais um frenético aqui mano caramba deixa eu bater rapidão aqui nele bimba 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 opa quase fui para o belelel o facão não mano pistola cadê boa glock galera quantas vezes você já invadiu o bunker cara eu tô tentando invadir várias vezes para tentar achar o guidão mas eu confesso que eu vou invadir mais essa daqui e mais uma se as armas der né é para ver se eu encontro esse guidão caso se eu não encontrar cara eu vou desistir porque tá muito difícil toda hora eu invado e cada vez eu pego item pior mano nunca pego mais minigun é a k-47 até eu pego mas eu preciso utilizar na segunda torreta e aí acabo perdendo bastante item mano aí não tá compensando muito aí vindo um bunker não mas eu vou tentar mais dessa vez aqui tem que correr galera você aperta aquela porta ali ó e é corre entendeu você apertou a porta ali sai correndo não mata esses zumbis beleza vem aqui sai correndo a gente tem que fugir aqui o mais rápido possível bora lá essa parte atrasa gente muito chato corre 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 com o gordão tá vindo corre 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 belezura só a gente subir o elevador aqui rapidão cuidado morrer aí viu galera usar bandagem qualquer coisa pronto galera eu voltei aqui é só vir nessa porta e apertar aqui galera na engrenaginha chegou ali apertou na engrenaginha que vai correr automaticamente se ele correr automaticamente é porque metade do bug já está funcionando ok ele vai correr aí não mexe no direcional em hipótese alguma a não ser quando você chegar aqui ó onde eu vou mexer beleza deixa aí que ele vai correr você viu que ele corre nessa parte vermelha chegou aqui galera você puxa para cima direcional puxou devagarinho agacha e vai devagarzinho com cautela se você acha que entrar no bunker na parte de baixo você fica tenso é porque você não andou aqui em cima ainda quando você andar cara você vai ficar mais tenso ainda mano então bug é esse galera como vocês estão vendo aí vamos completar para mostrar para vocês subiu ali a gente vai andando devagarzinho cara se você cair lá fora fecha o jogo e entra novamente no bunker porque é como você tivesse morrido entendeu o mais fácil é você fechar o jogo e iniciar novamente e fazer o mesmo processo chegou na porta apertou o botão lá ele vai correr automático chegou na segunda luz mais ou menos aperta para cima devagarinho e anda agachadinho que aí é sucesso garantido beleza vamos aqui primeira vez que estou fazendo isso galera eu tentei uma vez acabei caindo e agora vim na segunda na lógico para mostrar para vocês mas aproveitem até até eles consertarem o bug porque com certeza eles vão arrumar esse bug aí porque é muito fácil dessa forma né aqui tem que tomar muito cuidado porque tem o gás acabei de falar do gás e eu tomei dano do gás tem o frenético aí esses zumbis o zumbi tóxico também vai atrapalhar opa vou correr demais deixa eu agachar a melhor forma é agachado galera não levante hipótese alguma senão você vai acabar caindo e aí vai ser trampo perdido cara eu já caí bem no finalzinho uma vez e foi muito frustrante mano porque imagina você andar devagarzinho e cair ó esses zumbis batendo em mim aqui vai me atrapalhar muito frenético também vai tentar me golpear aqui opa deixou ele até me desistir vai desistir não filha beleza galera chegou aqui agora é só alegria cara vamos descer vamos descer beleza a torreta galera teoricamente não era para atirar em mim né cara mas ela vai começar a atirar como vocês estão vendo aí ó ela começou a atirar e eu com certeza os caras já começaram a consertar o bug né ou seja já fizeram armadilha para quem tentar fazer esse bug quem fizer esse glitch aí vai ficar surpreendido cara eu estou tentando atirar nela mas vocês estão vendo que não dá né estou atirando no frenético ó aqui ela já está atirando em mim se fosse antes né antigamente eles não atiravam galera você podia bater nela com uma arma de mão cara uma arma melee mas no nosso caso a gente não deu muita sorte aqui cara vou ter que tentar gastar minha minha K nela e o resto de arma que eu tenho mano mas acho que a gente não vai conseguir vencer até pelo fato que não tem como escapar daqui a única chance a gente morrendo mas vou tentar aqui ver se eu consigo tirar bastante life dela vou tentar vou usar um pouco de bandagem aqui opa acabou minha arma vamos ver o que eu tenho de interessante é tem o resto de pistola é com certeza a gente não vai conseguir sair ileso daqui vai vamos tentar é galera com certeza eles arrumaram mesmo antes você podia chegar e bater com arma com arma melee cara de boa na torreta ela não fazia nada com você cara agora ela vai bater em mim com certeza vai me matar aqui mas vamos tentar cara a gente volta rapidinho ó a bandagem acabou a torreta está quase no final mas não vai dar certo beleza vou voltar aqui rapidão galera já volto tranquilo galera já fiz todo o processo novamente chegamos na torreta peguei um restinho da K47 que eu tinha né logicamente vou pegar aqui matar ela rapidão matou acabou beleza completamos aí agora só pegar nossos itens e alegria né vamos ver o que a gente tira de interessante desse baú tomara que tira um guidãozinho aí seria muito bom né cara pra compensar o esforço mas bom galera eu vou ficando por aqui né se gostou não esqueça daquele super like compartilhe com os amigos se inscreva no canal e comente aí o que vocês acharam galera se é bacana esse glitch se é viável se compensa se é diferente se vocês não tinham visto ainda e etc beleza um forte abraço galera vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e fui ah esqueci pra você ter que voltar é só fechar o jogo e entrar novamente tá ok você já sai daqui com todos os itens em mãos antes que eu me esqueça fui